É meus trilheiros do Brasil, aí pra vocês verem, a gente tá aí né, sempre andando aí ó, conhecendo lugares diferentes, em contato com a natureza né. Aí pra vocês verem, uma área bem fechada, maravilha de Deus pra nós hein. Admiradores da natureza em todos os lugares, aí ó. Então, vamos lá.